Pra mim não me importa Quantos KMs rodou o seu coração Pra mim não me importa Quantas digitais tocaram as tuas mãos Não importa quantas baladas já frequentou Quantos porres você já tomou Quantas vezes de amores trocou E quando ninguém mais lembrar de você Sabe de quem você pode lembrar Do cara que nunca passou de amigo Será que vai enxergar Seu amor invisível Eu sempre pra mim Seu amor invisível Eu sempre pra mim Pra mim não importa Quantos KMs rodou o teu coração Pra mim não importa Quantas digitais tocaram as tuas mãos Não importa quantas palavras já seprentou Quantas porres você já tomou Quantas vezes de amor estropor E quando ninguém mais lembrar de você Sabe de quem você pode lembrar Do cara que nunca passou de amigo Será que vai chegar? E quando ninguém mais lembrar de você Sabe de quem você pode lembrar Do cara que nunca passou de amigo Será que vai chegar? Seu amor invisível 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 Seu amor invisível